Solidariedade às pessoas que estão sem luz ainda, porque olha, como falávamos ontem e anteontem e no dia anterior, é muito difícil ficar sem energia elétrica. E ainda por cima, Luiz Megárez... Acrescentando ofensa à injúria, né? Hã? Não é? Acrescentando mais uma ofensa... Exatamente. Aqui já tá injuriado? Entendi. Acrescentando ofensa à injúria, eu gostei. Conta de luz vai ficar ainda mais cara. É. Ainda por cima. É sacanagem, né? É sacanagem. O aumento vai ser de 5,6% em média, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a Milena Viana tem mais detalhes pra gente. Fala, Milena. A conta de luz pode ter um aumento de até 5,6% em 2024, de acordo com a projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. A informação foi divulgada pela agência nesta terça-feira. A média supera a estimativa da inflação de 3,9%, prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. No ano passado, a ANEL havia estimado um aumento médio de 6,8% nas tarifas das distribuidoras, mas a alta verificada foi de 5,9%. A ANEL havia estimado um aumento médio de 6,8%. A ANEL havia estimado um aumento médio de 6,8%. Obrigado.